Pessoal, bem-vindos a mais uma aula, agora referente à parte de operações bancárias. A gente vai ver tesouraria, a gente também vai ver bancos de varejo e a parte de recuperação de crédito. São itens que estão explícitos no edital de vocês, então a gente precisa passar por eles aí de maneira detalhada o suficiente para não perder uma questão que possa eventualmente cair sobre esses assuntos. Então, começando aí pelas operações de tesouraria. Então, diz o seguinte, a tesouraria é um setor específico das empresas, cujo principal objetivo é fazer a gestão de entradas e saídas de recursos financeiros. Não financeiros, recursos financeiros. Ou seja, a gestão do fluxo de caixa. Assim, a tesouraria não é uma atividade específica de bancos. Todas as empresas têm a sua tesouraria. E o que ela vai ser responsável? Ela vai ser responsável por cuidar tudo que está entrando de dinheiro na empresa, bem como tudo que está saindo de dinheiro da empresa. Imagina se não tivesse esse controle, se a empresa não soubesse o que está entrando e o que está saindo. Como é que ela ia conseguir se sustentar no mercado? Ela ia ficar desorganizada, ela não ia ter organização, ela não ia conseguir fazer as suas operações de maneira consciente. Daqui a pouco ela podia estar se endividando mais do que ela seria capaz de pagar. Daqui a pouco ela poderia não estar conseguindo expandir as suas atividades, porque acham que não tem recurso, quando na verdade tem. Então a tesouraria é responsável por isso. Justamente por controlar o fluxo de caixa. Fazer essa gestão do que entra e do que sai. No banco não é muito diferente. Só que lembrem que no banco a gente tem o banco pegando dinheiro dos agentes superavitários e do outro lado ele está lá jogando dinheiro para os agentes que são deficitários. A dificuldade aqui, quando a gente pensa no setor bancário, é que o que complica? Primeiro, a gente vai ter vários bancos. A gente vai ter, por exemplo, pega um banco grande, ele vai ter várias agências. Então tem que ter uma contabilização de tudo que está acontecendo em diversas agências. E as atividades dos bancos, elas também são complexas. Então esse é um pouquinho de dificuldade que se tem no âmbito de uma tesouraria bancária. As operações em si, elas são um pouco mais complexas. Mas a ideia da tesouraria é a mesma, é controlar o que entra e o que sai. Então diz assim, em âmbito bancário, a tesouraria é responsável por administrar as reservas e operações no mercado interbancário, de modo a manter a liquidez da instituição em nível adequado. É mais ou menos aquela ideia ali que eu falei para vocês. O banco tem que saber quanto de dinheiro que ele tem. Daqui a pouco, se ele começar a emprestar, emprestar, emprestar e não está captando, ele vai quebrar porque ele não vai ter dinheiro para honrar os seus pagamentos. Então a tesouraria, ela é importante nesse sentido, para verificar se o banco está tendo ou não liquidez em suas operações. Além disso, o objetivo é também maximizar o lucro, porque os bancos querem ganhar dinheiro e ao atendimento das exigências do Banco Central. Porque o Banco Central vai determinar, por exemplo, que a instituição financeira não fique com caixa negativa. Então a tesouraria vai ser responsável por verificar isso, não deixar o banco com caixa negativa. Se daqui a pouco ele perceber que está com caixa negativa, o que vai acontecer? Ele vai ter que ir lá no mercado interbancário e pegar dinheiro emprestado para deixar o caixa de novo, pelo menos aí, positivo. Tá bom? Agora a gente vê as atividades fim da tesouraria em um banco. Na verdade a gente vai ver as atividades fim e as atividades meio da tesouraria. As atividades fim, que é a que ela se destina mesmo, está aqui ó, gestão do fluxo de caixa, administração de carteira própria de títulos, de quem esses títulos são? Do banco. Operações no mercado interbancário e liquidação e contabilização das operações. Olha só, a administração do fluxo de caixa dos bancos é importante, pois diariamente os bancos podem estar em situação deficitária ou superavitária. Então, aqui a tesouraria vai ver justamente aquilo, a entrada de recursos que advém das operações passivas dos bancos, como ele está captando dinheiro, e também o dinheiro que está saindo para as operações ativas do banco, que é quando ele está investindo. Então, os dois lados da moeda. Para isso que serve a administração do fluxo de caixa. Os bancos ainda tendem a deixar um valor mínimo em caixa, moeda em espécie, e o que excete-se mínimo é aplicado em títulos, que oferecem rentabilidade e que tenham liquidez no mercado. Então, essa parte aqui que diz a administração da carteira própria de títulos, é porque assim, o banco fez suas operações e está sobrando moeda, ele não vai querer deixar aquela moeda em espécie sem estar gerando uma remuneração. O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse dinheiro em títulos, inclusive títulos públicos, tais como a gente já viu. Uma instituição financeira pode ter títulos públicos em seu ativo, ela pode, inclusive, encuestar esses ativos, utilizando eles como um lasco da garantia, que vai chegar lá na Selic Over. Isso está tranquilo. Então, a administração da remuneração, por exemplo, que advém nesses títulos, é função da tesouraria. Ela vai estar olhando essa carteira de títulos que o banco tem. E também as operações do mercado interno bancário, quando precisar honrar situações deficitárias, e liquidação e contabilização dessas operações aqui, bem como também dos títulos. Ela vai ter que acompanhar aqui a liquidação dos títulos que é feita pela Selic, Selic e Clean House. Agora, as atividades meio da tesouraria e um banco compreendem a análise de cenários e também a gestão de riscos. Sim, é importante saber aí, por exemplo, se determinado dinheiro que a instituição financeira está emprestando para um cliente, por exemplo, se aquilo ali não é uma operação muito arriscada, se a chance de inadimplência não é muito grande. Então, fazer essa gestão de riscos, porque a instituição financeira está sempre lidando com empréstimos. Então, fazer essa gestão de riscos é importante, justamente porque daqui a pouco se ela começa a emprestar e a chance dela receber esse dinheiro é pequena, vai chegar um ponto aí que ela vai poder quebrar também, porque ela não vai estar recebendo dos agentes deficitários para poder pagar para os superavitários. E a gestão de risco, a gestão de risco não, haver análise de cenários é importante para o médio e longo prazo da instituição financeira também. Então, essas são atividades meio da tesouraria, para se ter as atividades FIM, que são aquelas ali que a gente colocou. E daí esse esquema aqui que eu retirei de um livro para vocês, ele meio que esquematiza tudo o que a gente viu. As atividades FIM estão aqui em azul, ou seja, a administração do fluxo de caixa, da carteira própria de títulos, a realização de operações financeiras e a liquidação e contabilização, a gente tem como atividades FIM da tesouraria e tem as duas atividades meio, que é a análise de cenários e gestão de risco. Ela impacta tanto no fluxo de caixa como na carteira própria de títulos e também na realização de operações financeiras. Só aqui na liquidação e contabilização que não precisa se ter essa análise de cenários e gestão de risco, porque aí em si a operação já acabou, mas aqui precisa, tá bom? Aí eu encontrei essa questão que fala, tá? Inclusive, César Granil, Banco do Ex-2021, é função precípua da tesouraria em determinado banco acompanhar as operações em atraso visando a instauração de processos de recuperação de crédito? Não, isso daqui é um segmento específico do banco que ele vai atuar com a recuperação de crédito. Não é com a tesouraria. Ela até pode fazer a gestão de risco para saber se vai ou não precisar de recuperação de crédito no futuro, mas ela não é ela que vai acompanhar essas operações em atraso. Estreitar o relacionamento com os clientes do banco? Menos ainda, né? A tesouraria, ela fica afastada do banco, ela não fica ali atuando com os clientes. Fixar as formas de garantia exigidas em função dos tipos de operação de crédito? Não é a tesouraria que vai fixar. Talvez seja aqui a parte que cuida do risco das operações que faça isso, mas não vai ser a tesouraria que vai fixar as garantias. gerenciar os descasamentos existentes entre fluxos de caixa das captações e aplicações do banco. Não é tudo que a gente está falando até agora, que essa ideia de colocar dinheiro e tirar dinheiro é justamente isso. A tesouraria, ela vai gerenciar o fluxo de caixa. Então, correto aqui a letra D. Ativar as atividades de marketing e publicidade do banco, aí não tem sentido nenhum. De tesouraria, é isso. Lembre-se da gestão do fluxo de caixa, das operações do mercado interno bancário, da administração própria, da carteira de títulos, como as atividades sim. E as atividades meias também, que é a análise de risco e a análise de cenários e a gestão de riscos, que elas são importantes e vocês viram que elas se desmembram ali nas três operações. A única que não tem é a liquidação e a contabilização das operações. Agora a gente vai para varejo bancário. Varejo, aqui é a definição de varejo para vocês, tá? É considerado o tipo de venda que é feito diretamente para o consumidor final, sem intermediários. E onde as mercadorias são comercializadas em pequenas quantidades. Então, pensa aí em um grande mercado que é atacado, por exemplo. Ele não vai vender para o consumidor final, ele vai vender para outros mercados que vão atuar no varejo. E daí sim vai chegar no consumidor. Essa é a definição de varejo. Agora a gente vai ver o que é o varejo bancário. No mercado financeiro, um banco de varejo ele caracteriza-se por fornecer serviços financeiros a pessoas físicas, ao invés de empresas e outros bancos. Então o banco de varejo é aquele que vai estar preocupado com a pessoa física, o consumidor final. Ele não vai estar atuando com grandes investidores, com grandes empresas. Não, ele vai estar atuando ali com o povão. Sendo o primeiro contato que as pessoas têm quando elas precisam, por exemplo, abrir uma conta corrente. Tanto é que está aqui, entre os serviços ofertados por um banco de varejo, podemos citar conta corrente, conta poupança. Na verdade, a abertura de conta corrente, conta poupança. Empréstimos e financiamentos, cartões de crédito. Então não é muito difícil essa definição de varejo bancário. Apenas afastem a ideia de trabalhar com empresas, por exemplo, porque daí a gente está falando de outros segmentos que não o banco atuando em varejo. Aqui é a prestação de serviços para o consumidor, pessoa física, e esses serviços básicos do banco. Como a abertura de conta, por exemplo, o primeiro contato com o povão. Isso seria o varejo bancário. Será que no Banrisul, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, será que isso daqui acontece? Acontece muito. Vou falar com vocês em alguns vídeos que o primeiro contato que geralmente o funcionário do Banrisul vai ter vai ser na rede de agências. A rede de agência está atuando. Tem uma parte ali da rede da agência que ela está atuando com o varejo, que ela está atuando ali com o povão. É toda a agência que está atuando? Não. É um segmento ali que está atuando com o varejo, que está atuando ali como o primeiro contato com o público. Recuperação de crédito. Agora a gente vai para o outro conceito. A recuperação de crédito é a atividade que contempla os esforços da instituição financeira para reverter perdas causadas pela inadimplência. Renan, o que é inadimplência? Inadimplência é o seguinte. A gente pensa que a instituição financeira ela está lá colocando o dinheiro dela para os agentes deficitários. Está investindo dinheiro. Se o agente deficitário ele tem a obrigação de pagar o que ele está pegando de dinheiro. Se daqui a pouco ele não faz o pagamento do que ele está devendo para a instituição financeira ele vai ser considerado inadimplente. Ou seja, ele não cumpriu com a sua obrigação. Daí que advém, claro, o risco de crédito que a gente já falou algumas vezes. Mas a inadimplência acontece quando o cara ele não faz o pagamento do que ele deveria pagar. Seja o principal sejam os juros sejam os dois. É daí que nasce a inadimplência de não honrar o pagamento de uma dívida. Então, a recuperação de crédito é a atividade que contempla os esforços da instituição para reverter reverter isso daqui, ó marquem reverter perdas causadas pela inadimplência porque essas perdas já aconteceram agora a gente quer recuperar essas perdas. essa ação acontece quando a instituição financeira concede algum tipo de crédito ao cliente e esse não honra com os pagamentos gerando uma pendência. Tranquilo, falei isso para vocês. Para a instituição financeira conseguir recuperar uma pendência é interessante. Primeiro, pela recuperação do crédito. Ou seja, se daqui a pouco ela emprestou vamos supor que está aqui a instituição financeira certo? E do outro lado aqui a gente tem o agente de defistar. a instituição financeira foi lá e emprestou um tanto de 10 mil reais por exemplo. Deixa eu só colocar mais para o lado. 10 mil reais para esse carinha aqui. E ele vai ter que pagar de volta vamos supor 14 mil reais. Só que chegou aqui na hora de fazer os pagamentos ele não fez o pagamento. Então esses 14 mil aqui é como se fosse uma perda da instituição financeira porque ela claro ela perdeu os 10 mil mas ela também está perdendo os 4 mil reais aqui que eram devidos. Ela perdeu 14 não só os 10 porque a gente tem os juros. Então ela perdeu esses 14. Agora para a instituição financeira conseguir recuperar uma pendência é interessante. Primeiro pela recuperação do crédito ou seja dos 14 mil mas também porque isso reverte uma provisão que é uma reserva obrigatória que a instituição financeira deve constituir para cobrir eventuais prejuízos. Sim, a regulação bancária ela determina que a instituição financeira ela vai ter que fazer uma análise de crédito com os seus clientes. Quanto mais alto for o risco desse cliente de inadimplência a instituição financeira se ela emprestou por exemplo esses 10 mil reais um exemplo seria se esse cara aqui for de muito risco que além dos 10 mil reais que ela está emprestando ela vai ter que fazer uma provisão para eventuais inadimplências. Ela vai ter que fazer uma provisão aqui de por exemplo 5 mil reais. É como se ela estivesse jogando fora 15 mil reais jogando fora não é como se ela estivesse deixando de lado 15 mil reais enquanto o cara não fizer o pagamento aqui esses 5 mil reais da provisão ela não tem acesso é como se ela também tivesse perdido. Claro se o cara for lá e pagar os 14 mil ela vai ter os seus 14 mil de volta e a provisão que ela tinha feito não vai mais ser preciso ela vai pegar a provisão também de volta ela recebe aí os 19 mil no caso. Agora se o cara não fizer o pagamento dos 14 mil ela também ela não está conseguindo pegar a provisão dela de volta que a provisão é justamente isso para cobrir as inadimplências. Agora olha o detalhe quando ela consegue recuperar o crédito ela recupera os 14 mil que ela deixou de emprestar tá claro Renan talvez aqui em algumas situações ela vai flexibilizar ela não vai cobrar os 14 mil mas calma a gente já entra nesse ponto aqui vamos pensar que ela está recuperando os 14 mil recuperou os 14 mil ela ainda recebe de volta a provisão que ela tinha feito para eventuais inadimplências. então esses 5 mil reais que ela não podia estar remunerando agora ela vai poder remunerar. Então é vantajoso para a instituição financeira por dois motivos. Além disso a recuperação de crédito ela se diferencia da cobrança de crédito visto que esta última acontece geralmente nos primeiros estágios da dívida antes dessa passar para os órgãos de proteção de crédito SPC e Serasa então a cobrança de crédito é aquela que vai acontecer logo que o cara ficou pendente na primeira parcela na segunda parcela não é ainda um crédito totalmente perdido porque se o cara for lá e pagar a parcela que tem atraso ele vai continuar com a operação dele agora a recuperação de crédito trata-se de dívidas que são mais longas que a instituição financeira já está olhando como um perdido aquilo o que ela recuperar é lucro tanto que eu coloquei assim já a recuperação de crédito normalmente acontece com dívidas que já estão registradas nesses órgãos órgãos de proteção de crédito SPC, Serasa pois tratam-se de pendências mais antigas como são dívidas mais difíceis de renegociar a instituição financeira tende a oferecer melhores condições de pagamento com o objetivo de recuperar pelo menos uma parte da dívida original então aqui talvez ela não cobre os 14 mil talvez ela cobre 12 mil 11 mil porque ela está flexibilizando para receber pelo menos uma parte do que ela tem devido é melhor receber alguma coisa de nada até porque isso aqui libera a provisão de crédito já na cobrança via de regra ela vai cobrar justamente o que está pendente não vai dar esses descontos além disso a instituição financeira também pode terceirizar o processo de recuperação de crédito a empresas que sejam especializadas nesse tipo de serviço enquanto na cobrança de crédito geralmente é a própria instituição financeira que negocia com o cliente então pensa assim a instituição financeira ela já deu por tão perdida essa dívida que ela não quer nem gastar seus esforços para tentar recuperar ou melhor talvez ela não é nem nesse ponto talvez ela queira que seja uma instituição especializada em fazer recuperação de crédito que vá lá recuperar esse crédito pode se pensar por essas duas óticas o fato é que a instituição financeira ela pode terceirizar isso com uma agência que seja especializada em recuperar crédito pode agora numa cobrança de crédito geralmente quem vai fazer são os funcionários da instituição financeira que vão lá ligar para o cliente para avisar que ele deixou uma parcela em atraso para ele tentar fazer a cobrança para a dívida justamente não ir para os órgãos de proteção de crédito o cara não ter o nome dele inscrito em SPC e claro para a instituição financeira reduzir o risco dela de inadimplência tá bom terminamos então essa partezinha aqui de operações bancárias pessoal a única questão que eu achei mesmo foi essa daqui que fala sobre a parte de tesouraria tá esses outros dois tópicos eles são mais novos em editais de bancos ou talvez se não são tão mais novos não são tão cobrados porque realmente não achei questões terminamos assim e a gente volta aí próxima aula abraço